Com o ar gaiado, ela caminha apressada Rindo por tudo e por aí, às vezes sorri para mim Quando ela passa, abre o ano dos dinheiros Na sós com os meus botões no vão A minha janela, me fico pensando Que qualquer dia, por virar, só vou comprar Minhas mães à praça E depois, caso ponha